Esse programa ABC+, que é um programa que visa produzir mais e ao mesmo tempo reduzir as emissões, ou melhor, capturar as emissões, nós montamos 10 escritórios, 15 escritórios verdes, agora começamos com 10, são 15 escritórios verdes, que procura apoiar os produtores a adotar práticas mais sustentáveis e mais produtivas. E além disso, nós procuramos aqueles produtores que hoje são nossos fornecedores e que por algum motivo foram bloqueados porque tiveram algum problema ambiental, para que eles recuperem, regenerem, acertem as suas pendências ambientais e ao mesmo tempo entrem num sistema de produtividade muito maior. Então é um programa que visa ao mesmo tempo aumentar a produtividade e, adicionalmente, visa preservar o meio ambiente, preservar a biodiversidade e garantir zero deflorestamento da nossa caneira.